Olá, meus queridos alunos do terceiro ano! Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma montagem muito legal, né? Que é muito utilizada nas usinas hidrelétricas. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vai começar logo em seguida, sobre como é essa montagem, onde ela foi utilizada, quais as aplicações práticas dela. E logo após o vídeo explicando a montagem, vai haver um tutorial, onde você vai poder fazer essa montagem na sua casa, olha que legal! Usando apenas materiais fáceis de encontrar na sua casa. Espero que vocês gostem e assistam o tutorial, podem voltar sempre que quiser e pausar para fazer tudo direitinho. Então, pessoal, a montagem que nós vamos fazer é a montagem do moinho d'água, né? Esses moinhos utilizam a energia cinética da água como fonte de energia, né? Para fazer girar essa esfera, né? A primeira evidência histórica desse moinho data de 300 a.C., na Grécia Antiga. Foi uma das primeiras máquinas a utilizar a força da natureza para realizar os trabalhos manuais. E ela, hoje, é utilizada, por exemplo, como moedor, que é girado pela água, né? A força da água é capaz de fazer a moagem de cereais, por exemplo, e é necessário para a obtenção de farinha. E, como eu disse para vocês, esse princípio também é utilizado na usina hidrelétrica para gerar a energia elétrica que nós utilizamos nas casas de hoje. Então, pessoal, vamos à primeira etapa, né? Primeiro, você vai pedir ajuda para o papai e para a mamãe, né? Essa parte é um pouco perigosa. Para ele cortar a tampinha de garrafa com estilete e depois colocar os palitinhos dessa forma. Depois, você pode montar essa estrutura com os palitinhos, né? Lembrando, você pode pausar o vídeo se estiver um pouco rápido e ir fazendo passo a passo. Essa é toda a estrutura que você vai ter que montar e colar. E aí, você passa cola nas pontas dos palitinhos e pode estar colando outras tampinhas, né? Lembrando que só uma tampinha precisa ser cortada. As outras, você vai só colar aí. Elas vão funcionar como se fossem as pás aí do moinho d'água, né? E aí, nessa estrutura, você pode usar uma furadeira. Se não tiver uma furadeira em casa, você pode pedir para o papai pegar um prego e bater e furar essa estrutura, né? Onde você vai encaixar aí um pedacinho de ferro fino, né? E aí, depois, você vai colar a estrutura todinha dentro da vasilha de água, né? Para que você encaixe depois o moinho, né? Para que também você não molhe sua casa. E aí, vocês podem ver que já pode girar direitinho, colocando aí a estrutura. E aí, você vai pegar a latinha, também pedir para o papai e para a mamãe. Se você quiser furar aí, não vamos desperdiçar o refrigerante. Ou pode ser uma latinha de suco também, galera, se quiser usar. E aí, depois de esvaziar a latinha todinha, nós vamos utilizar ela para quê, né? Essa latinha, você vai colocar o canudinho aí nesse buraco que você fez. E aí, usar cola quente para fechar, né? Para não ter vazamento. O bom de usar cola quente é para isso. Para que não haja vazamento lá nesse local onde você vai pôr o canudinho, né? Para vedar bem bacana. Lembrando que não é bom abrir a latinha como você abre para tomar, né? Você tem que deixar ela fechada e fazer esses furinhos aí nessas posições que vocês viram aí no vídeo. E aí, depois, né? Com a estrutura montada, vocês podem ver aí que você tira na tampinha, ó. A latinha, ela vai esvaziando a água. E esse canudinho que vocês viram na estrutura, ele vai puxando a água para cima de novo. E é um sistema que nunca vai parar de girar. Porque a água vai estar sempre voltando para dentro da latinha de novo. E o moinho vai ficar girando aí eternamente, né? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E quero que você tire uma foto, faça um vídeo, faça algo bem legal. Pode postar aí na rede social do papai e da mamãe para disponibilizar. Pode marcar o Facebook da escola, né? Quero ver aí na nossa próxima aula de robótica os vídeos de vocês, né? Com as montagens de vocês, que vai ficar bem legal, né? Podem estar comentando aí no YouTube o nosso vídeo, né? As suas dificuldades, o que você achou, o que você conseguiu montar. E aí, espero vocês na nossa próxima aula de robótica. Estou aguardando ansioso aí pelas montagens de vocês. Tchau, tchau, galera. Obrigado.